Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Pra se comunicar com o cidadão que tava no rapaz, você tinha que ir pra casa ou tinha que estar no... No orelhão? A gente não tinha, a gente tinha uma sede partidária, eu acho. Você tinha que pegar o telefone e ir no orelhão. Que merda! Era uma coisa assim, pré-histórica e muito complicada. Quando a gente tava na metade desse processo, a gente tinha avançado bastante. Já tinha fechado três ou quatro estados, a gente precisava de sete, oito. A legislação mudou. Pra pior ou pra melhor? Pra pior ou pra melhor? Pra melhor? Mudou pra melhor. A legislação dizia o seguinte, quem define as quantidades é o partido. O partido tem que dizer quantos diretórios, quanto isso, quanto aquilo que ele tem que fazer. Aí um companheiro nosso um dia chegou na reunião e falou, olha isso aqui da mudança da legislação. E leu. Daí a gente pensou, conversando com o advogado, falamos, tá aqui. Nós vamos reduzir esse trabalho. E aí a gente entrou com um processo misto. Metade era lei antiga, metade era lei nova. Eu me lembro até que eu fiz uma entrevista com o juiz do TSE, nesse momento aí. E ele falou, bom, o caso de vocês é muito original, porque vocês pegaram uma parte da lei antiga, uma parte da lei nova, nós estamos num período de transição, e aí nós conseguimos legalizar. Não, é interessante. E aí, depois que legalizam o partido, como que foi pra vocês isso? O que causou? Qual que é o próximo passo que vocês fizeram? Qual que é o efeito prático de ter um partido legalizado e tal? Agora vocês podem concorrer. É, concorrer nas eleições. O que também era um desafio, é até hoje, pra nós. Primeira eleição, nós lançamos, acho que seis ou sete candidatos no país inteiro. E a gente nem sabia como fazia uma eleição. Nunca tinha direto. A gente tinha participado no PT, mas o PT é um tapete voador. Era uma máquina gigantesca. Agora, você fazer sozinho, muito complicado. Sem dinheiro nenhum, então, nem falar. Aí começamos esse processo de participar das eleições. Agora, você legalizar um partido tem outras vantagens. Você adquire uma personalidade institucional. Você aparece por aí, as pessoas... É mais fácil das pessoas conhecerem. Vou dar um exemplo. Vocês, com certeza, ouviram falar do PCO já várias vezes. Sim. Mas vocês não ouviram falar das cerca de 70 organizações que têm nome de socialista, revolucionário, que existem no Brasil? Vocês nunca ouviram falar? Não mesmo. Não mesmo. Eu estava lendo uma matéria hoje, no programa que eu faço, de uma tendência marxista revolucionária. Vocês nunca ouviram falar. Eles ainda têm a vantagem de estar na internet. Naquela época, não tinha internet. Naquela época, tudo que a gente tinha era o nosso jornal. O que nós temos até hoje. O jornal impresso. Então, você tinha que chegar nas pessoas com panfleto, com jornal. É uma coisa muito complicada. E agora o PCO parece que ele deu uma guinada. Ele está mais presente nas mídias sociais, pelo menos. Recentemente, eu ouço mais falar de vocês. Muito de você também. Eu acho que você é um cara que chama atenção porque você faz umas críticas à esquerda que muitas pessoas fazem e a esquerda não faz para si mesmo. Eu acho que isso acaba chamando a atenção para caralho. Pelo menos, na minha opinião. Essa onda aí, digamos assim, de maior popularidade, começou, na verdade, na questão do golpe de Estado, do impeachment. Porque nós fomos o primeiro partido que falou que no Brasil vai ter um golpe de Estado. O governo do PT vai ser derrubado. Se o PT ganhar a eleição em 2014, vai ser derrubado. Nós falamos isso daí a partir de 2012, como em Salão. E muita gente achava que a gente estava completamente louco. Por que vocês achavam que eles iam ser derrubados? Como é que vocês sabiam? É, como é que nós chegamos a tirar essa conclusão? Nós fizemos uma análise da mudança da posição dos Estados Unidos na América Latina. Interessante. Nós acompanhamos de perto o golpe de Honduras. Não sei se vocês se lembram disso daí. Eu estou por fora, eu sou iliterado. Esse foi o primeiro golpe na América Latina. Em Honduras, um político de Honduras, até um político conservador, um latifundiário, inclusive, adotou a mesma posição da esquerda latino-americana. E aí, os Estados Unidos organizaram um golpe e derrubou ele. Zelaya, o nome dele. A mulher dele, se não me engano, é que ganhou a eleição em Honduras agora. Entendi. Depois de todo esse tempo. Pode crer. Faz sentido. Esse negócio do que os Estados Unidos influencia as eleições brasileiras e a política brasileira, tem gente que fala que não. Mas eu sei que sim, tá ligado? Os caras, se tiver petróleo no seu país e eles quiserem, literalmente invadem e foda-se, tá ligado? Você acha que eles não estão fazendo nada com o Brasil? Você acha que eles, tipo, ah, não, o Brasil é um dos maiores países do mundo, vamos deixar ele quietinho ali, vamos influenciar. CIA, deixa o Brasil em paz. FBI, não mexe no Brasil. NSA, não fala, não põe escuta nos presidentes do Brasil, tá ligado? Sim, se o argumento é o Estados Unidos, ele tenta influenciar, influencia muito a nossa política, eu acho que é meio óbvio, né? Nós olhamos para a política dos Estados Unidos. Foi daí que nós tiramos a conclusão. Depois veio o golpe no Paraguai, falei, bom, mais um. Aí a gente notou a movimentação no Brasil. Aí vem 2013, que é um caso muito complicado, muito mal interpretado, né? Está falando das manifestações? Das manifestações. Por que é mal interpretado? O jeito que eu vejo é o seguinte, eu vejo uma galera altamente incomodada, começa com o lance lá dos 20 centavos, e acaba evoluindo, escala para uma parada muito ligada a um movimento anticorrupção. Na minha opinião, quando você está falando de corrupção, parece uma bandeira um pouco vaga, porque, se você for perguntar para qualquer político, ele vai falar que ele é contra a corrupção. Então, me parece uma bandeira um pouco vaga, me parece algo assim, meio, que acabou virando depois um sentimento anti-PT absoluto. Então, exatamente essa interpretação, que é a interpretação que as pessoas têm de fora. Nós, PCO, principalmente a Juventude do Partido, o pessoal ali participou da manifestação. Então, nós acompanhamos essa manifestação em todos os acontecimentos. E foi assim. Começou o movimento pelos 20 centavos, que era um movimento que tinha todo ano. Tinha um grupo, chamava MPL, Movimento pelo Passe Libre, que convocava essas manifestações. E vários grupos de esquerda participavam, inclusive nós mesmos. Vários anos teve a manifestação, não aconteceu nada. Aquele negócio assim, foram na prefeitura.